Estamos de volta e dando sequência a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas. Nós recebemos hoje Cofi Rodrigues do PSDB, Coligação Canoas Merece Bem Mais. Esse segundo bloco a gente começa falando sobre educação e a pergunta será feita pela Suzana. Recentemente o estado do Rio Grande do Sul, no último índice do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ficou em uma posição muito ruim frente aos demais estados do Brasil. Canoas ficou ainda mais abaixo da média dos índices, não só nas séries iniciais, mas também nas séries finais. Isso obviamente tem um impacto sobre o futuro de Canoas e a gente gostaria de saber qual a sua proposta para a melhoria da educação no curto, no médio e no longo prazo. O que está acontecendo na educação é reflexo da forma do tratamento e do pensamento de fazer a educação que está acontecendo em Canoas. O atual prefeito, ele deu uniforme escolar para os alunos e acha que educação é dar uniforme para os alunos, não é isso. Passa por ter bons profissionais, bons professores qualificados, bem remunerados. Hoje o que acontece em Canoas? Tem salas de aula superlotadas com mais de 45 alunos, eu já tive conhecimento de salas de aula com 47 alunos, 44 alunos. Falta professores, não fizeram concurso público, fizeram um plano de carreira, enfiaram lá abaixo nos profissionais do magistério em Canoas. Está tudo errado. Nós temos que ter boas estruturas, boas escolas, tem escola lá que está caindo telhado na cabeça do aluno, está tendo goteiro na sala de aula, as carteiras quebradas, acabadas. Tchê, não é assim que se faz uma boa educação. Eu sou ainda fã e sou brisolista de berço e sou fã da história do Brizola, tem gente que não gosta dele, mas pela bandeira que ele carregou a vida toda pela educação. A saída desse país passa pela educação. Tem que ter educação. Agora, para ter uma educação de qualidade, tem que investir, tem que mudar o modus que está sendo colocada a educação. Hoje em Canoas é um absurdo. Se fala com o magistério em Canoas, as pessoas estão indo descontente, o atual prefeito não está reconhecendo o piso nacional do magistério, é maquiado o que estão fazendo ali, não paga o licença-prêmio. Hoje um professor do magistério, se tiver doente e levar um atestado, ele já perde o direito da licença-prêmio dele. Quer dizer, não tem o direito de ficar mais doente. Quer dizer, Canoas não é Cuba, não é ditadura, tchê. Então, tratando o malfuncionalismo, não vai ter uma boa educação. Nós temos que investir em novas escolas, de tempo integral de verdade, com grandes estruturas, principalmente o filho da pessoa mais humilde da classe trabalhadora, tem uma escola que ele possa entrar pela parte da manhã, fazer esporte, cultura, lazer, fazer cursos e ter o outro turno estudando na sala de aula. Que daqui a 10, 15 anos a gente vai colher os resultados de uma boa educação. O nosso próximo assunto é saneamento básico. Rodrigo, por favor. Candidato, segundo dados da Corsã, 83% do município de Canoas ainda não tem esgoto tratado. Quais são as suas propostas para solucionar esse problema? Esses dados da Corsã estão equivocados. Hoje, no máximo, Canoas tem, não sei se chega bem, 10% do esgoto tratado. E pior, pior, a população paga na sua taxa de água a taxa de esgoto. E pior ainda, uma das taxas mais caras da federação. E pior ainda, Canoas está entre as 10 piores cidades em tratamento e saneamento básico do país. Canoas hoje, se comparando a um cliente da Corsã, é o melhor cliente. Onde a Corsã arrecada o maior volume de recursos de mês a mês. O que falta, de verdade, é o atual prefeito, porque a concessão do abastecimento de água e de coleta e tratamento do esgoto cloracal, isto aí é do prefeito. O prefeito não interessa se a Corsã é do governo do Estado e quem está lá é o mesmo partido. Poderia ser qualquer partido. Ele tem obrigação de exigir da Corsã o cumprimento do contrato. O atual contrato que a Corsã tem hoje em Canoas não está sendo cumprido. Não estão fazendo o que foi assinado e documentado no papel. Então, o prefeito tem a obrigação de cobrar. Eu vou cobrar. Eu vou exigir, eleito prefeito, que seja cumprido o contrato. Se não cumprir o contrato, eu cancelo o contrato e abro uma licitação. Tem exemplo já de municípios aí no Estado do Rio Grande do Sul que já não é mais a Corsã que atende. Hoje, que é outras empresas que estão atendendo, Odebrecht e outras estão tendo um cronograma de atender 100%, não ter uma casa sequer sem coleta de esgoto. Por que essa preocupação que o gestor tem que ter? Porque não é porque não aparece, fica enterrado debaixo do chão. Tem que se preocupar porque não é eu que estou dizendo, as pesquisas mostram isso. Cada real investido em saneamento está se economizando R$ 5,00 em saúde. A gente está tendo cuidado com o meio ambiente, está cuidando a preservação ambiental. Quer dizer, faz parte de um processo, de uma cadeia com cuidado com o meio ambiente, com a saúde da população. Que saúde a população vai ter nos bolsões de pobreza da cidade, onde o esgoto corre a céu aberto, vem lá do banheiro despejado na fala na frente da casa. Ok, candidato, nosso próximo assunto é transporte público e a pergunta é do Timóteo. Em relação ao transporte público, Canoas vive um grande gargalo com a questão de ônibus, horários, a população reclama, alguns bairros não se chegam. Qual a sua proposta para a melhoria desse sistema de transporte público na cidade? Olha, de transporte é uma coisa que eu tenho uma larga experiência e um grande conhecimento. Até porque com 14 anos de idade, quando eu vim na fronteira, com a família de 16 irmãos, e por falta de perspectiva de trabalho lá, acabei vindo para a cidade grande. Meu primeiro emprego em Canoas foi de cobrador de ônibus. Eu conheço Canoas com uma palma da minha mão. Eu sei o modo dos operantes, como é que acontece. Hoje em Canoas tem um monopólio de transporte coletivo. É um monopólio. Então é o seguinte, para acabar com esse monopólio, se o prefeito não tiver vontade, não acaba. O atual prefeito que aí está, prometeu que ia acabar com o monopólio de transporte coletivo. Pô, aí colocou de vice a Bete, que é casada com o Bia Azuz, e o povo acreditou que ia acabar com o monopólio. Que hoje a família Bia Azuz comanda o monopólio do transporte coletivo em Canoas. A Vicasa, a Sogal, é tudo do Osório Bia Azuz. Bom, qual é o cuidado que eu já tive? Primeira coisa, dessa empresa eu não quero doação para a minha campanha. Por quê? Eu vou fazer uma licitação no primeiro momento, na condição do prefeito. De que forma? Só tem uma forma de acabar com o monopólio de transporte coletivo. Pegar Canoas e dividir em quatro lotes. E exigir na licitação que só uma empresa possa ganhar no máximo um lote. Quer dizer, vai ter que ter quatro empresas fazendo o transporte coletivo em Canoas. Por exemplo, pega lá um lote que pegou lá o bairro Rio Branco, o bairro Fátio. Um outro lote que pegou aqui, Estância Velha, Guajuvira, o nosso Senhor das Graças. Cada empresa, ela arranca de manhã lá na nossa parte de lote de concessão. E ela começa, durante o dia, a fazer linhas que ligam de bairro a bairro. Isso com os quatro lotes, cruzando toda a cidade. Para o usuário, ele vai poder ter a chance de escolher qual é o transporte que ele vai usar. Bom, a empresa que me oferecer, o horário mais competitivo, que cumpra o horário na parada. Eu vou ficar na parada, no máximo cinco minutos, e vou pegar um ônibus. O ônibus vai ser limpo e novo. Vai ter ar-condicionado. Este é o principal atrativo para a gente melhorar a mobilidade urbana de Canoas. Porque aí, o cidadão que tem um carrinho, que hoje qualquer cidadão pode ter um carro, vai ali, compra um carro zero e paga R$ 400 e poucos por mês. Hoje tem entupido a cidade de Canoas, por poucas travessias. Este é o modelo que eu quero fazer em Canoas e vou fazer como prefeito. Certo, nós vamos agora para mais um breve intervalo e já voltamos.